Olá fazendeiros, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. Hoje eu vou falar um pouquinho da Meg, que ela voltou com as decorações do ano passado. E você pode personalizar como quiser a bancabeira de estrada, seu caminhão e também o casarão. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom fazendeiros, olha, eu entrei aqui agora, já estou com uma tarefa aqui vencida. Mas como eu comprei o passe rural, eu consigo aí reativar aqui essa tarefa. Muito bem, então vou reativar aqui. E aí eu consigo a tarefa de volta. Eu esqueci dessa tarefa aqui, ó. Agora eu vou aqui. Vejo aqui, ó, está faltando 50 minutos para a próxima. O próximo prato aqui ficar pronto. Deixa eu ver aqui, eu tenho 23 horas para ela finalizar. Eu esqueci dessa tarefa aqui. Vamos voltar para o vídeo aqui, ó. A Meg voltou com as novas decorações. Então você que já comprou, que é o meu caso aí, vai ter um desconto de 75% no valor aí de cada decoração, tá? Se você quiser saber o valor real, tá? Dessas decorações, está lá no Instagram, arroba Fazenda Elite Oficial. O preço de cada decoração está lá. Então aqui, nesse caso aqui, ó, tem o teriado do casarão, tem as paredes e as sacadas, tá? Então eles estão aí com 75% de desconto. Eu gostei muito dessa nova decoração desse ano. Então eu não vou trocar aqui a do casarão, tá? A do casarão eu gostei muito. Mas se você quiser aí ver, só você clicar em cima e aí você vê como vai ficar. Se te agradar, você aí vai e personaliza o seu casarão, tá? Então aqui, ó, eu gostei também dessa varanda, dessa sacada. Só que eu não vou trocar porque eu também gostei muito do sapinho aí pulando. Tem aí a parede, também eu não vou trocar porque eu acho que não combina, né, com o casarão. E o telhado, ó, o telhado também é bem legal. Só que eu gostei muito dos corvos aí em cima desse telhado. Também eu não vou trocar, tá? Não vou personalizar aqui o casarão. Vou deixar aí com a decoração atual de 2022, tá? Então essas são as decorações do casarão do Halloween do ano passado. Aí também aqui na abinha de cima tem o caminhão também que eu não gostei aqui da caçamba e do baú, né? Que é, alguns chamam caçamba, outros chamam baú. Eu não gostei aqui desse ano. Eu só troquei mesmo pra ver como ficaria. E aí eu vou colocar aqui a do ano passado. Então se você quiser fazer a mesma coisa, é só clicar em cima. E aí você vai ver como vai ficar. Olha a gente diferente. Eu acho que fica muito mais a cara de Halloween, né? Desse jeito aí, ó. Então eu vou trocar aqui. E aí também tenho 75% de desconto nesse baú, tá? Se eu quiser também colocar aí a parte da frente, ó. Vai ficar também bem melhor. Vai ficar mais a cara do Halloween. Então eu vou trocar aqui. E pra completar aqui, ó. 25 moedas. Que são as rodas também pra ficar o caminhão completo. Então eu vou trocar. Olha que diferente que fica. Essa aí é a decoração deste ano, do Halloween. Eu achei que não tem nada a ver, tá? O caminhão aí tem mais a ver com esse aqui, ó. Então eu vou personalizar aqui essa decoração. Então eu vou decorar aqui, ó. Então ela vai pra lá. Já tá lá, ó. E já vai mudar todo o casarão. Eu acho que fica bem melhor aqui, esse caminhão, com essa nova decoração. E eu clicando nela aqui, eu também tenho a banca beira de estrada. Que eu também gostei muito dessa banca. Não vou trocar nenhuma. Mas se por acaso aí você quiser, você pode também clicar em cima e ver como vai ficar aí a decoração, tá? Também tem 75% de desconto. Você que já contratou aí esse trabalho da Meg, tá? Então tá aí, ó. Eu não vou trocar. Também o preço lá cheio tá lá no Instagram da Fazenda Elite. E aí ela vai ficar só mais um dia e 15 horas pra você aí poder personalizar, tá? Então teve muita gente que não gostou da decoração desse ano. Eu gostei muito. E aí a Supercell decidiu voltar com a Meg e as decorações de 2022, tá? Porque ela vai embora, né? Ela vem toda segunda-feira. E aí ela veio ontem, que foi sexta-feira, com essas novas decorações que teve muito pedidos aí, tá? Então essa aqui é a minha decoração de Halloween. Ó, aqui tá. Eu acho que ficou bem melhor. Vou mandar aqui um caminhão. Pra você ver, ó. Fica bem bonitinho, né? Eu gostei muito desse caminhão aqui. Eu só tinha trocado mesmo porque... Pra ter a decoração, né? Atual. Mas quando ela... Se ela viesse na segunda, né? Eu ia trocar aqui por esse caminhão que eu adorei também. Que é o mais bonito. Tá bom? Me diz aí o que você achou das novas decorações. E também aí a volta da decoração antiga aí do ano passado de Halloween, tá? Deixe nos comentários do vídeo se você personalizou, se você não personalizou. O que você achou. E aqui, ó. Muita gente tá me pedindo a decoração de... A minha decoração de Halloween. Então essa é a minha decoração de Halloween. Eu já tô aqui aguardando a decoração do passe rural. Que é essa aqui, ó. Que veio no pacote de diamante do ano passado. Mas também tem aí a decoração aqui do passe rural também. Que eu tô quase chegando, ó. Tá faltando aí 84 pontos pra eu conseguir a decoração de Halloween. E também aqui, ó. 134 pontos. Mais uma bruxinha que eu já tenho. E também aqui os pintinhos na chuva. Que é uma gracinha esses pintinhos, tá? Fora aí as outras vantagens, né? Que a gente tem aí no passe rural. Que eu gosto muito também, tá? Então a gente vai... Eu tenho esses objetivos aqui, ó. Tem a vaquinha. Deixa eu ver se ela já tá na hora aqui. Já tá na hora. E aí vai ficar faltando pouco. Acho 15, né? Que são 45. E aí eu sempre deixo aqui. Produzindo. E vou produzir mais. E aí eu volto pra cá pra alimentar. Pronto. E eu tô mandando aqui também um caminhão também. Tá faltando 10 caminhões. E aqui mais 15. Alimentar mais 15 vacas. E aqui, ó. Esse aqui eu tô atendendo aqui. Esperando finalizar na cidade. Deixa eu ver se tem algum finalizado. Não. Eu tô servindo aqui, ó. Esperando. Aqui 18 minutos. 5 horas. 5 horas. Então próximo aqui, em 18 minutos, eu consigo mais um. Então, é. Esse... Essa tarefa aqui. Faça 3 visitantes da cidade visitarem o santuário. Ele só vai... É... Os visitantes que tem essa patinha do lado, tá? Então... Essa patinha aqui, ó. Aqui vai... O visitante, quando você passa por todos os prédios. Ele vai... Deixa aqui, ó. Um item aqui na doquinha. E aí ele contabiliza pra tarefa, tá? Então são 3. Eu já tenho aqui, ó. É... Tenho 5. Estão faltando 5 horas aí pra terminar. E outros 17 minutos aí pra finalizar, tá? Então... Esse aqui... São as minhas tarefas. Eu aqui, ó. Fiz... É... Essa casinha da bruxa aqui, ó. Tá... Também tá aqui disponível. Na lojinha aqui de diamantes, ó. 59 diamantes. O gatinho também tá disponível. E também tem as ofertas aí... É... As ofertas de Halloween, tá? Que vem com diamantes e mais decorações exclusivas aí do Halloween. São essas 3 aí muito legais. Eu já tenho aqui, ó. A árvore. Tá aqui. Tenho aqui também os corvos aqui. Que eu fiz aqui. Botei uma maçãzinha aqui. Porque eles tão comendo a maçã, ó. Tão bicando a maçã. Então, coloquei duas maçãs do lado. E aqui também... Ele... Aqui... A abóbora e o curvo saindo da abóbora. Então... Essas são as decorações. Aqui eu fiz um jardim de outono. Então, um jardim de outono bem seco, né? E aí eu deixei algumas árvores secas aqui, ó. Com as folhas no chão. Essa aqui foi a decoração do mês passado. Jardim de outono. Jardim de outono. E alguns arbustos aqui também, ó. Seco aqui em volta. Porque como é outono lá no Ministério Norte. E aqui no Hey Day. Deixei aqui um pouquinho a decoração bem aqui, ó. Cara de outono, tá? Aqui... Eu gostei muito dessa partezinha aqui que eu fiz. E essas decorações aqui são exclusivas lá do vale. Então, olha que legal que ficou esse cantinho aqui. Eu adorei esse cantinho aqui que eu fiz. Estava vazio. E aí eu... Inventei essa decoraçãozinha aqui. E aqui, ó. A partezinha no mini zoológico. Com os meus bichinhos tudo dormindo. Deixa eu acordar eles aqui. E a gente acorda os bichinhos. Ganha aí XP, itens de expansão. Então, é bem legal também. Ó, todo mundo acordado. Eu tenho aqui... Olha aqui... Cadê? Os meus pássaros dormindo. Todos espalhados, ó. Pavão branco aqui. Eu não sei... Ah, ó. A cacatu aqui, ó. Bonitinha ela dormindo. O tucano tá lá do outro lado também. Eu não sei onde ele tá. Eles ficam tudo espalhado aí. Ah, o tucano tá aqui, ó. Tudo espalhado. Só fica um aqui na casinha. Né? Um pássaro. Que é um pavão aqui. E aí eu vou chamar eles aqui pra... Comer. Pronto. São todos acordados. Aí todo mundo vem pra cá, ó. Olha aí que bonito. Eu adoro. Os animais que eu mais gosto aqui são os pássaros. Que... Bem legal. Bem reais também. Eles são muito lindos. Olha aqui. A cacatua principalmente. Então tá aqui, pessoal. Vocês me pedem muito aí as decorações, né? De Halloween. Como eu tô decorando a minha fazenda. Tá aqui. Então tem duas decorações aí. Que é a do Halloween. E a de outono aqui. A principal. Que é... É... Referente aí. A... Ao hemisfério norte. Que tá com outono, tá? Tem a parte olímpica também. Que eu coloquei aí os coqueiros em volta. Então ficou super bacana aí. Complementando aqui a decoração de olímpica. E aqui as máquinas. Ah, tem outra partezinha aqui também que eu redecorei. Que é a partezinha aqui que eu deixo... Que eu deixo as máquinas de produção, de ração, laticínios. Deixo tudo aqui, ó. As abelhas. Aqui fica a partezinha de produção de insumos. Todas as máquinas que... É... Que produzem insumos pra fazer outros produtos eu deixo aqui. E junto com o celeiro, ó. Bem legal também. Eu me amarro aqui nessa partezinha aqui também da... Da fazenda. Que é o final aqui da fazenda. E as abóboras aí, ó. Com tema de Halloween também. Bem bacanas. Da composição aí. Da decoração. Me diz aí o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram. Deixa seu like. Compartilha aí esse vídeo com os outros fazendeiros. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva, ative o sininho. Pra não perder nenhuma novidade. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.